gravando né, daquele jeito, estamos em Sorocaba, viemos fazer aqui uma reposição de soro da Sorocaba, reposição de soro, nossa piada ruim aqui, boa pra nós cachorro, não, eu sabia que a piada era ruim mesmo assim eu fiz daquele jeito hein, mano, o que que nós vem fazer aqui hoje a gente, mano, deixa eu mostrar esse TBT aqui pra vocês rapaziada você é louco, mano, eu vim comprar essa camerazinha aqui, mano, essa é uma filmadora Sport Mini New Link FS202 nada mais, nada menos do que a câmera que eu comecei o canal lá em 2014 pra vocês, mano, a camerazinha que eu falo, mano que foram meus primeiros vídeos do canal, eu sempre falo dela lá no Instagram, se você não me segue no Instagram é arroba motocacachorro, me segue lá pra ver mais sobre o meu dia a dia aí, eu faço umas rifinhas de moto rifa de iPhone, rifa de capacete, de vez em quando eu mando uns pics aleatórios lá, então me segue lá, mano acompanha meu dia a dia, as resenhas que eu faço com a minha mulher, né, a gente faz uns vídeos no Reels lá né, meu, hoje em dia Instagram é o que vive, né, mano mas a gente posta aqui pra vocês também, que eu sei que vocês gostam, né, mano a gente tem um público aqui também, não vou deixar vocês no vácuo certo, tio, e hoje nós estamos assim, ó vim comprar essa câmera, mano, que TBT, mano vou mandando aí, né, e depois eu mostro pra vocês lá no Instagram essa câmera aqui, mano, meu bolsanezão da Lixomania hoje tem lançamento, hoje eu vou lá na Kronik que tem lançamento da nova coleção da collab Lixomania Z Boa cachorro tranquilidade aí, ó já temos um reconhecimento que fala e essa 150 aí, é 150 isso aí? 150, hã? é uma bufa personalizada aí, ó como é que tá o bagulho você é louco? esquece tá gravando? tô gravando aqui, ó daquele jeito tamo saindo fora tamo chegando vem aqui comprar a câmera, mano comprar a câmera que foi a minha primeira câmera do canal, mano aqui, ó deixa eu mostrar pra você rapidinho essa camerazinha aqui, ó mostra mostra nada essa câmera é uma bosta é zoada mas é a que eu tive é a que eu tive condição de comprar na época e hoje em dia não acha mais, mano não existe mais essa camerazinha foi um monte de trabalhão pra achar, mano e aí eu comprei pra deixar guardada porque é a primeira câmera do canal então ela que fez chegar ela que chegou hoje não, não foi ela que começou porque eu usei muito pouco porque era muito ruim logo, logo eu dei um jeito de comprar a GoPro porque é uma bosta, mano é muito ruim se você aí tá pensando em comprar uma igual esquece é um lixo você já pensou em comprar? não compra, velho você vai jogar dinheiro fora igual eu joguei na época mas foi assim a minha primeira tentativa foi frustrada porque a câmera é uma merda eu consegui viralizar um vídeo eu tava mostrando pra mina agora eu tenho um vídeo acho que com com 160 mil visualizações foi um flagrante o cara tava roubando a moto a polícia chegou e grudou tá ligado, mano? vai tirar aquela fotona? já tira a foto e marcha deixa aqui gravando nós tira a foto vai ficar metido lá esqueça puta, adesivo não tenho não, essa daí eu vou curtir muito essa é pro papai mano, tô fazendo ripinha só de moto pequena antigamente quando era ripa de mil número dava pra vender hoje em dia as ripas que os caras fazem 100 mil números tem que ter muito público entendeu? e eu sei onde é que eu tô eu sei onde é que eu tô na escala entendeu? o Leonardo que nós tiver lá em cima manda lógico que é nós manda várias motinhas manda moto pequena manda moto zero ajuda uma pá de gente e vocês também me ajudam comprando minha ripa traz mais conteúdo pro canal traz mais conteúdo pro Instagram e a gente vai metendo marcha e a gente vai metendo marcha vai trampar? bom serviço nego é nóis aí o cara que é hater já vai falar é então você é mediano mas o Boca de 09 também um dia foi mediano hoje em dia ele é gostoso é e aí é igual o Rick Chester fala né mano ah você estourou do nada estourei do nada caralho caralho obrigado hein toma no cu chorei do nada caralho eu passei foi 42 anos da minha vida me preparando pra esse momento e agora vamos meter marcha passando daquele naipe e eu posso não estar onde eu queria estar mas eu também já não estou onde eu estava é mano que aqui era Carnão nós evoluiu bastante graças a Deus é e trazendo esse tipo de conteúdo sem mudar mano o que mudou foi que mudou a nossa vida aí automaticamente a gente traz outros tipos de vídeo porém o cara e o estilo do cara no caso eu é o mesmo não muda eu não mudei mano eu continuo é claro que eu aprendi muita coisa com esses anos aí né velho hoje em dia a gente é muito a gente tem um modo de pensar mais diferente daquela época em algumas coisas mas na essência é o mesmo cara tio é o mesmo cara o mesmo Moacir que começou a oito que começou a oito anos atrás estava vendo o vídeo eu estava vendo eu comprei de uma mulher essa câmera eu estava mostrando o vídeo para ela tem oito anos o vídeo oito anos é tempo minha filha era pequenininha tinha quatro aninhos hoje em dia ela tem vai fazer doze caramba como o tempo passa que louco velho que louco e hoje eu vim aqui só para comprar essa camerazinha que foi o começo ao dia que nós ter uma estourada mas estou falando de estourar mesmo porque assim a gente já tem uma mídia a gente já tem uma mídia já somos influencer já estamos na categoria porém a gente sabe que dá para estourar muito mais dá para estourar de verdade com força dá para ficar milionário no bagulho e é isso que nós queremos se eu vou chegar não sei o dia de amanhã pertence a Deus eu estou aí estou trabalhando ó porém estamos na luta mano que satisfatório achar essa camerazinha que viaduto louco você não tem visão acaba o mundo eu estou na parte aqui de Sorocaba que eu nunca vim tá ligado por isso que eu estou andando até meio que na cautela aqui é 50 por hora tem um radar já tem que ser na bola de meia depois né tem para ganhar uma montanha russa aqui com os rala pode encontrar um trânsito parado depois do ó falando para vocês radarzão ali o Waze pior que tinha um bagulho o Waze avisando vai tomar que não vem a multa hoje em dia é complicado né mano e agora vamos meter marcha para casa nossa que satisfatório encontrar encontrar esse TBT aí isso aí bonitão valeu eu queria entrar na frente dele mas não ia ser bom negócio não CB500 na hora que eu vim acho que eu vim já vim nessa escola fazer entrega na época que eu fazia que eu trabalhava lá para bronze carneiro é era um dos meus clientes um dos meus primeiros clientes vim fazer entrega para eles nessa escola tá vendo é eu lembro caralho que eles tinham contrato com as escolas de terceirizar funcionários de limpeza né com várias escolas e eu fazia vários trampos ADM para eles vim pegar assinatura da diretora tipo umas paradas assim era sempre coisa de documento hoje em dia isso aí deve ser tudo eletrônico ou não tem muita coisa que é no papel tem muita gente que não aceita documento eletrônico que é o documento ali com assinatura de punho para evitar fraude ainda é muito sujeito a fraude essas coisas por exemplo o recibo de um veículo ele é eletrônico mas ele não aceita assinatura eletrônica reconhecimento de firma eletrônica tem que ser ele tem que ser e tem que ser para autenticidade é o cara tem que ir lá tirar um dia ir lá no cartório ou então fazer procuração nossa procuração sempre dá merda nossa mano ficou gostoso a tag no borazinho hein mano isso aqui é o difusor de escape rapaziada ó dá para deixar estou com ele aqui no bolso aqui ó borazinho difusores eu estou aí ó ficou silenciosa né ó ficou viz viz aí ó viz 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 E ativo o modo raiz, cadê? Antigamente, quando eu andava com a Factor, eu já deixava o botão do borazinho já no jeito. Como eu coloquei ontem, ainda não decorei as coisas, ó. Ah, assim é bem melhor. Eita! Olha ali, caralho. Senti a frente escorregando, tio. Cê é louco. E agora vamos meter marcha pra sampa, tio. Quantos minutos de vídeo? Bastante, já. É isso, rapa. Muito obrigado por acompanhar. Assistir, por comentar, por se inscrever e compartilhar. É, nós estamos juntos até o próximo vídeo. Vai, sai daí, Honda Fit. Vamos junto, é nóis. Marcha pra sampa.